Só a coração O que eu estou falando é convosco que você encontra uma ex- 테iência a situação Uma ex- 테iência a uma ex- 테iência que você também conhece. Eu tenho que fazer isso, por isso. Eu tenho que ter que fazer isso, mas funciona muito bem. Eu vou te fazer isso, mas eu vou te fazer isso, porque vocês nunca estão fazendo isso, porque eu tenho que atualmente. Amém. 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 Eroparine en ao meio le Chel. A mainland, мы помнили conquest DAVI. Мы с д Costa Rica, Moren, Может быть Мы с душе? Али? Не жаль, Алиэ? Вчера, не будет мысマ sir. Сейчас мы садим своюワ אנно. Сейчас оставляет на веру в в 18 д на 4 500. Понимается! Аная плода! Não, 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 não. Nós. Nós não somos muito hoje se tornar muito ansioso antes de dizer eles Tutu. Uma senhora que eleveu o Ukrabe, não é necessário de ser um problema. A senhora deu bastante tempo. Agora ele vai dar uma espécie de conhecimento. Ou até que eu não consigo ter nem nada de me fazer. Aí ele vai progredir a um objetivo. Ele vai para comer. Ele vai para ter mais um objetivo disso. Bom, eu vou falar isso, mãe. Eu não vou dar um desse bom dia. Você tem isso somente de minha vida. Ela não é esse o meu pai de mim. Ela não é a esperança. Ela não é a esperança. Aquele que ela morra no coração. Ela não é a esperança. Ela não é a esperança. Ela não é a esperança. Se inscreva no canal. Vamos ao passo a passo a passo. O meu pai não é o que o senhor está feliz. O que vocês estão se perguntando. Quem o senhor está feliz? Ele está feliz. Amém. Minha meneine. Adhi. 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 Eu estou com certeza! Você estava comendo? Éditho! Hallo! Se você tiver com a Alhajim. Se você tiver com a Alhajim. Ja! Que eu tenho contigo com Deus a Txk. Que Deus te soleber. A água para dizer com Deus. Nós vamos ver isso. Se você tiver com a Alhajim ou você teña de Deus? Se inscrever no canal. Não vai ter mais nada. Não há pacientes disso. Só que eu não sei se morrer. Mas eu não sei que a gente de mötoria me faz com vontade de me começar. Mas eu não souviati, Atri, em que eu não souviro. Mas eu não souvi que é que ela não poderia ser capaz de me levantar. Minha mãe pensou que é que ela me deposits para o seu dia. Não tenho que ser com quem está. Então, a deslizoui, a deslizoui, que a deslizoui a deslizoui. A deslizoui que a deslizoui, não é o que não vai vir. Eu te pedi a uma vida que eu quero dizer que eu não quero dizer. Não, 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 não. É ele é emprunte a abraço a favor de você, e eu não sei. Eu vou atirar a far more de você. Fala, da sua relação. Mas eu disse que a tua relação há algum aqui. Ela sobremesa de ter piedade de lado a dizer que você não sobe. Se não me deixar de se dar um a grande coisa émissada à eles. É assim que se não permite. Um... Há todos os braços de... VEGALLA!!! Voil de Pátra! VEGALLA!!! 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 como você pode fazer a sua vida, mas também. Você está aqui e se torna para você. Você está aqui, você está aqui, você está aqui, você vai estar aqui, você vai estar aqui, você vai estar aqui, Mas não há mais uma grande coisa que você pode fazer, mas será que você vai estar tão bem. Se não, eu não vou me fazer isso. Quando você está no domínio, você não vai ter muito tempo para você? Você pode ser um bom trabalho para você, porque você está no poder de você mesmo, mas não é que se transforme. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Elas vezes estão trançadas no dinheiro. Nunca as coisas do tempo da vida. Nunca os negócios não há. Nha casa estará aberta. Os anos mais abertes. Meus amigos sempre vão nos pagar. Minha casa está desigada. Mas não é coisa. Toda de sua vida é lhe. Queria ver o seu coração. Buenos dias. Aqui tem Karen? Há uma coisa que fica. A gente diz que ela pode pensar que ela não se importa. O mesmo que ela não assiste ela para fazer um problema. Ela não lê, mas ela não pode nunca. Ela não precisa estar bem the same porque ela não é o número né. Então, me理as-me, é Mrs. Mas. Ela é mais rápida para a uma mãe que não esteja uma mulher que eu vou fazer. Bem, ela não pode ser uma mãe que não esteja aặ, mas não vou jogar isso, mas. Eu tenho que fazer isso. Eu não sei se você. Eu não sei se você já está. Você já está no meu coração. Eu não sei. Eu não sei se você. Eu não sei se você. O que é isso? Você está com o seu nome? Não tem nada. Eu sou o que você quer. Eu sou a minha vida, mas eu não sou o meu nome. Eu sou o meu nome. Eu não posso dizer o que você está falando com isso? Eu acho que a gente tem a ser de vocês. Eu não tenho a ser uma vida com muito forte. Como... Atalheina, Bantabanimar Abu Nahrasaba. Dengaka bana jengkuk. Zeira sejummal au quoram lachim. Allah, sari kimalan, Jabil. Énna, Achei, Bakeni Salmanba. Dzeka cimu ulung, Sakein teina hanenka. Da, Achei, Ahanenka iki. Zaka iya, padamu. Se deukuma ansama sabana. Harian zedak okoisora renakawa. , , , , , , , , , . . Ainda é que, a pessoa tem uma implantação, , , , , , , Eu quero aqueles que valem-se. Mas eu quero saber d'eux. Eu quero saber que tu preso o dia. Mas eu quero saber. Mas eu quero saber como a gente vai para você. Eu quero saber sobre isso. Eu quero saber mais quando eu entendi, eles me falam fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Eu não consigo fazer isso. Não posso fazer isso para você fazer isso. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Eu não quero saber mais não. Eu não quero saber mais. Você não quer saber? Você pode saber sobre isso? Não, não. Eu não quero saber que a gente não está fazendo isso. perto da toda a mãe da mãe e outros. Quem tu como a mãe? Es que não sou eu isto. Tá bom, não sou me. E meu alô, ne smelte-se por mim. Então mamá tem que a mãe que sou eu, que é essa o meu pai e eu que sou eu. Quero dizer que seu pai, seu filho e seu filho, a sua mãe. Tenho chão, Que o turismo atrasisseu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu mais dinheiro. Ele recebeu quebrou o salmã de Salman também. Ele está até mesmo? Ele não conseguiu. Ficar em casa com o quebrou? Eu sou o meu pai. Eu não sei que você está aqui. Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Eu espero que você tenha um bom. Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Se você quiser saber que você está aqui, você pode te fazer um bom de vida. Você pode me dizer que você está aqui. Eu sou o meu pai. A Mãe do olho quando a gente tem, ou faz com o chão, não fazia a blusa e não me interessa. Todo mundo, mas não é que você, porque você está fazendo um fitter, você está falando um grande quanto contigo, mas a gente não está fazendo isso. Você está fazendo isso mesmo das minhas mulheres, Ela é apa? Nós estamos realizadas com estas linhas. Este é o Senhor. Ele não o exame para você. Ele não o exame, mas o Senhor Jesus. Ele o exame, mas o Senhor Jesus lhe fez. Isso não é bom, Senhor Jesus. Porque Deus te ajudar a fazer isso com Jesus. Ele não o exame. Não como assim o que eu achei, não como a gente não pode estar. O que é isso? Não, 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 não. Depois de me ensinando a descer efeitos de sua vida. Muita palavra para sempre. Posso dizer que o povo está aqui no local de casa. O local é que você está no local, eu não quero mais eu não sei que é o local. Porque é o local é que eu não sei. Isso é uma boa venda. Como é que eu acho que é o local? Eu preciso conversar com isso. Você não quer ter problemas. Você quer que você tenha um filho muito caro. Você quer que tenha um problema? Você quer que você tenha um problema. Quem vai lhe ver se está me arrumando? Jabir! Você não fica aqui com uma família com você. Você quer que você tenha um trabalho em casa. Eu não sei se que era você, mais eu não direi de uma casa. Eu não sei se que era uma mãe que podia morrer. É que você morreria em casa de Deus. Ainda só eu agradeço este dia para prevenirmos seus cargos. Eu venho ao nosso pai e ir para os desde primeiro. Pessoa que não está agora, a mais que sou eu? Eu venho aqui para me. A gente que tem a gente gostar de ver como se acompanha. A gente gostaria. A gente gostaria muito do feed hopefully por fazer isso aqui. Não, não! Eu fico feliz que estou bem a gente! Estivar essa é a desfileza para... Eu fico feliz com certeza. Eu estou feliz. nae para kawra cheewas nae da dumm temi kiriki beka matey kawancheda na banzaaba wana geskia baha ushich na tambaita shaawarad dama sita uran a wadabankariya augulações e limpia de cara. Agora vai tentar tudo melhor. Está simpesso que casa está sem water neste caso. então continua para vôo feeling da vida noépoque. Como é que é que é que? Vai, é que é que eu quero comer? Pode ser que꿎 da vida sem лишь qualquer coisa para a cupido looked developed. Porque um papá me ajudaria muito para fazer isso. Se você me lembra de fazer isso, você não pode ter certeza que você pode comprar a você numa casa. Se você não quiser o pé da vida e a umaba se prosseca, eu não posso falar. Mas se você quer fazer isso? Você quer que eu tenha um filho de Deus. E é isso que você quer que o filho de Deus da vida. Ele diz que os filhos do que vem do que fazemos a casa. Mas tem o queELL. Eu vou pesquisar. Nós nos vamos gostar de ficar aqui. Agora, o que você consegue fazer? Eu sempre gostaria de embarcar. Você, que você não vai fazer isso? E eu vou seems que vocês acham aí. O que eu estou conseguindo ir para o arroz do que tem vocês? Eles são vários. Felizra. 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 Não sei que eu não sou, não sei que eu não sou. Você não pode me dar uma espécie de mim. Você vai me dar uma espécie de mim. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Não sei que ela não pode me dar seu coração. Eu não sei que ela não é. A vida que não é que você não é queira a vida. Você pode me dar uma espécie de mim. Se não quiser que você fique com ela. Aака foi pra amigo que não vai ter o seu secretário. Você não pode se mover. Vocês também protegeram todos os nossos companheiros que vi. Não é por isso. Mas quer você viver, se descrevemos aqui. Porque Deus lhe morreu para fazer a guerra. Não é só isso aqui mesmo. Apenas que tem tempo com a escolha. tarko mas chico machucar competition e gente com Não, cuidado. Você não sabe mais que o senhor tenha sentado à cura. Está vindo muito, mas você nãoStar. Por que você está indo agora. Você pode esperar e fazer o que está permanece. Ah, ok? Seu amador meu. Seu amador é que você fica sem minha mãe. Seu amador é de novo. Vê a sua mãe. É uma mãe que eu sou a minha mãe. Seu amador eu compreende. Quê? Seu amador é dito. Seu amador é conforme a sua situação. E que deixe-me? Você vai fazerra a seu trabalho e aII faixa. Se eu não pudessem ficar na casa em mimar o bom para ficar em mimar. Segura aپam que está aqui. Então temos uma espelha coelha, a pessoa não muda. O que não tem? Tenho pelo que eu estou aqui para ficar na casa. Ele está com uma escravidão. Eu tenho certeza que eu tenho que dizer, mas eu não vou dizer. Sim, eu sei que estou lendo aí, eu peço que estou lendo esse vinho. Eu sei que estou lendo. Eu gosto dele de fazer uma coisa inteira. Mas você está lendo para mim? Eu sei que estou lendo com você. Eu sei que estou lendo aí. Então eu vou te dar a sua conta. Eu vou te dar a sua conta. Então eu vou te dar a sua conta. O que é isso? Veja muito. A gente vai adornar você. Aí assim, você quer ter uma peça no nosso time? E aí, na minha tóra é? Eu gostaria que o macMA tenha ido por esse homem. Tem o meu pai. Eu gostaria de falar que ela está tendendo com os tios de nossas malarias. farei uma velha. Por isso eu não tenho medo de falar eu não disse que não é que faz isso? Você pode me dizer isso. Você pode me dizer que a gente deve ter doutorado. Vai para اسas coisas e perguntas-se, o que vai? Se a uma coisa de você nos dar o nome não só com uma marca de sua mãe. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Certo, sim! Você não está capaz de fazer a cura? Eu estou fazendo a cura de cura. O que é muito importante? Por isso eu estou fazendo a cura de cura, mas ela é positiva. Uma pessoa mais alta na minha vida. Ela está em 50 anos e ela está na minha vida. Ela está em 50 anos. Não é muito legal. A mãe também não está fazendo a cura de cura. Bem, Dr. Abaona, eu vou dar a cura. Vamos. Estamos indo pelo menos. Eu vou te dizer que eu falo de verdade. Não vou te dizer que você está com certeza. Como é que você está aqui? Ok, Dr., eu vou te dizer que você está aqui. Ok, eu vou te dizer. Ok, eu vou te dizer. A vida que você, você não vai me dar nada, eu acho que é minha ideia. O que você está vendo? O que você está fazendo hoje? Como você está fazendo a gente? Você não sabe se estudar o que você está fazendo? Não, você sabe que ela está fazendo a todo, mas a gente quer fazer isso ou se atente se fazer uma coisa legal. Eu estou fazendo a tableta na primeira passada. Mas, aí você comece, ao redor, você vai se juntar. Mas, vou fazer um número aí, então, vamos ao menos um�ulho que você vai se juntar e rejeitar autersar e aposição. Mas, vamos lá, vamos lá. Depois de esse número, vamos lá. Mestr., como você sabe? Não sei que o negócio é garantir. O que você quer garantir? Porque você pode falar com a gente. Isso muito. Eu queria aprender um mundo que já tem que fazer. E eu sei que eu sou um... Muito obrigado! Então, Senja você disse que eu apoiar agora. Eu parei que as pessoas estão lançando essa palavra. Eu não sei se parece que eu vou me ter mais curiosidade. Ela é assim e trata da sua vida. Só que quando eu fiz isso, eu vou te dizer que você vôk mal agora! Bem, eu tenho uma senhora que ela quer dizer que ela quer dizer que ela é a pessoa que lhe vai fazer. Uma profesora é que ele está sendo tinhadas para agensas. Numa e pediu letra. É igual que não me esqueça. Não me esqueça de me levar tudo. É que você quer ir embora euети? Muito bom. Não é isso? Eu não esqueça de ter uma história. A verdade... Eu tenho uma casa que se fede. Você vai para ter uma casa para mim. Ben, você só vai se ter mais forte sobre isso? Mas eu gostaria de me dar uma vez aqui. Você já está gostando de me dar uma garrafa? Você não se sente, mas. Você não vai ter mais uma garrafa que você não pode me dar uma garrafa. Não vamos poder fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que te dar de novo? Isso é meu. Minha, você vai te dar um bom médico para que você tenha um bombeiro de casa. Você não vai se dar um bombeiro? Você não vai se dar de novo? Você vai te dar de novo? Você não vai te dar de novo? Você não vai te dar de novo? Mas eu não sei. Você vai te dar do que você não vai estar aqui no fim de novo. Vai lá! Ainda assim, você sabe que você pode fazer uma espelha com a mulher de Alfa Ramana. Apesar sua vida, você quer que você tenha a seu trabalho. Eu posso fazer uma espelha quando você consegue fazer isso. Eu sou uma espelha da minha vida. Ok, então você está comendo uma espelha de um bom e falha? Bom, você está comendo uma espelha. Você não pode fazer isso para você? Não é que uma pessoa é h dessina muito mesmo. Porque você quer queira a nomes de vocês. Porque quando você tem que comer isso, você não tem que comer isso. Você quer queira a nomes de vocês? Por isso. Segundo, é que samba que mais que você tenha ficado em casa ou não dê sua cultura. Você tem que se lembrar dele. Você tem que me lembrar, porque você quer que você se transforme na primeira conta. O que é que eu estou fazendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que uma espécie de dor nos��ásticos vai embora 效ugínia como venha o cunista a vida うわ bucks quem é isso que é isso porque tem uma Eu gostaria de fazer isso. Amém. 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 Se buscar, e se não serão focada. Esta é a uma coisa que eu quero agradecer. Você não pode acreditar que esteja mais firme. Eu não quero agradecer a Deus. Mas eu tenho a vontade de me falar. Agora eu tenho que agradecer a Deus de Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL